E aí, irmão? E aí, irmão? Como é que você tá? Tranquilo. Pra onde a gente tá indo? Eu não sei o nome lá. A gente tá indo pra cidade. A gente tá indo pra cidade de Campina. É. Lagoa. Se não me engano. Dois, três dias, né? Isso, a gente vai lá pra casa da minha amiga, Denise. Saudade de você, Denise. Você vai assistir esse vídeo depois. Tô filmando. Porque a vegetação aqui é bem diferente. Mas é muito bonito. O asfalto aqui também é muito bom. A gente tá nessa... R37000. Ali, ó. E aí, depois, lá da Denise, a gente vai pra Foz do Iguaçu. O Lucas tá aqui. O Isaac tá ali. É. Eu não vou filmar muito, assim, a... Senão, a gente acaba não editando nada. Mas... Mas é isso, muito bonito. O lugar tem umas retas assim, né, irmão? Tem muito, é só reta. Olha lá, ó. Que cidade será que é aquela? Vou dar uma olhada no mar. Pode deixar que eu olhe. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Tem mais. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Vamos lá. Pode atravessar. Vai lá com a tua mãe. Vai lá com a tua mãe. Vai lá com a tua mãe. Oi, Lucas. Tudo bom? Oi, Skye. Oi, Skye. Ô, Lucas, se esconde não? Lucas. Porque o cachorro do meu irmão... Olha isso! Fala. Oi, Tia, Tia. Oi, Tia. Oi, Tia. Você era nem lindinho. Se nasceu, eu fui lá te ver. E eu fiz o seu vídeo. E eu fiz o seu vídeo. Tu é esse tio que fez o seu vídeo de quando você nasceu. É. Tudo bom? Tava olhando a pracinha da cidade, muito bonita. Olha aí, Tia. Olha aí, Tia. Olha aí, Tia. Olha aí, Tia. Olha aí. Que rede linda! Mãe, eu quero ir na Lagoa agora. Depois eu vim se vai. Ô, Vanessa. Oi. Existe vida mais barata, né? Não presta, não. Mas não presta, não. Hoje é dia 28 de janeiro, sábado. A gente tá aqui na cidade, Campina da Lagoa. Na casa da minha amiga Denise. E ela trouxe a gente aqui, ó, na cachoeira, ó. Aqui perto da casa dela, ó. Ó o Felipe. Que legal. Eu vou ir lá. Tudo com ele. Até mais. Olha lá ele, ó. Que perigo. Não pode se arrebentar. Olha ele lá. Eu também tô. Quero. Quero. É sério. Quero. Quero. A Deli trouxe a gente aqui na cachoeira Estamos tomando banho Vanessa Isaac Maria Lucas, bota a roupa Para a gente poder ir embora Zaque Vem se enxugar para a gente poder ir embora Vai lá se enxugar para poder ir embora Trata a roupa lá Vanessa disse que existe vida mais barata Mas não presta não Eu sei que você não sabe o que eu estou falando Por causa do barulho da cachoeira Como é que é o nome da tua cidade, Denise? Como é que é o nome aqui? Campina da Lagoa Campina da Lagoa A gente está aqui em Campina da Lagoa Senhor, Senhor, Senhor Não, nem tanto Logo ali Fica só 500 quilômetros de Curitiba Pouquíssimo Pouquíssimo, né? Não nada Só 500, 500 quilômetros de Curitiba É isso, muito legal Essa aqui é a Maria Lucas, bota a bermuda, Lucas Aí dentro Aqui, Lucas Lucas Ah, essa aí Eu quero comer Quer comer? Quer comer o quê? Você está coisando no nariz, meu filho Sai daí, rapaz Está molhando tudo A gente vai embora já Só troca de roupa Vai, sai Entrou Uh E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri